Oi pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês que santo remédio que é esse líquido que está aqui dentro, óleo de cano, isso aí cura, cura, cura tudo problema que tem de aromatismo, sabe? Tinha uma colega nossa que mora aqui perto, aqui, ela passava aqui na rua arrastando a perna, aí o meu marido falou, ó, eu tenho óleo de cano, se quiser passar, só que é muito, é muito, é bem fedido mesmo, sabe? É horrível, mas tem que passar três noites, sarou, quem tem aromatismo, isso aqui é uma beleza, cura mesmo, é ótimo, sabe? Procura comprar isso aqui para vocês verem só, isso aqui é muito bom demais, essas pessoas de idade que tem aromatismo, vai acabar tudo, não vai ter dor nenhuma a mais, acaba com tudo. vocês molham o algodão e depois vocês passam no joelho, onde dói, no lugar que dói, né? Porque quem tem aromatismo tem dor, dor para todo lado, porque essa vizinha minha que já estava a perna, ela tinha dor no joelho, ela não andava mais, ela nem trabalhava. Quando o meu marido ensinou para ela, e nós temos guardado um pouco, aí ela ensinou para ela, ela deu um pouquinho para ela e falou, ah, mas eu não vou passar esse negócio muito fedido, aí o meu marido falou, não, passa para você vir, agora agradece nós, agradece Deus e agradece nós, de ter arrumado isso aqui para ela, agora ela anda normal, trabalha, tudo certinho. Pessoal, assiste meus vídeos, deixe o joinha, até o próximo vídeo, tchau!